Para, para, para! Tudo que você tá fazendo aí, meu querido e minha querida! Mega Mewtwo Y está chegando ao mundo Pokémon GO! E eu vou te ensinar direitinho como que você faz pra conseguir esse Pokémon impressionante, não é mesmo? A gente que soltou um teaserzinho muito legal e a gente vai reagir junto aqui, a gente vai assistir direitinho, tá? Não se esquece de deixar o like pra fortalecer aí e se te ajudar, inscreva-se aí! Temos vídeos novos todos os dias, às 18 horas! E agora vamos para esse teaser que tá, ó, uma delícia! Vamos lá, pessoal! Eu não vou colocar em tela cheia, senão eu vou tomar um flagzão aqui do YouTube. Espero que vocês entendam. Bora pro teaser sensacional do Mega Mewtwo! Beleza, Mewtwo caindo ali... Eita! Sim, hein! Eita, Pikachu boladão caldo de ferro! Transformação! Ó, aí sim, hein! Uh, teleporte, Goku! Caraca, hein! Barreira! Quatro Genetic Sect atacando ele, né? Eita! Tchau, os cavaliers! Mega Mewtwo Y boladão ali! E agora? Jake Dama, ó! Jake Dama! E agora? Eita, destruiu as Pokébola! E a coisa mais importante, rapaziada, mais importante de todas aqui pra você conseguir o Mega Mewtwo Y boladão, você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui no menu aqui da Pokébola, vai na loja e vai digitar o seguinte código aqui. E eu até anotei aqui pra não esquecer, né? Desce tudo e vai aqui digitar esse seguinte código. No iPhone é diferente, eu vou deixar o link do site pra você digitar o código do iPhone, mas no Android você vai digitar esse código aqui, ó. Você vai digitar esse códigozinho aí, rapaziada, esse código lindão aí, você vai ter acesso ao Mega Mewtwo Y. Claro que o meu vai dar erro porque eu já resgatei o código e eu vou deixar aqui do ladinho aqui, né? Aqui, na verdade, do ladinho, o meu Mega Mewtwo Y boladão aqui, né? Se você gostou desse vídeo e te ajudou pra caramba, não esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações pra receber tudo do mundo Pokémon GO, temos vídeos novos todos os dias, praticamente às 18 horas. E muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, um feliz 1º de abril, espero que você tenha se divertido com esse teaserzinho falso aí do Mega Mewtwo Y. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo live gameplay e até mais!